Em Macaé, o prefeito determinou que todas as secretarias e órgãos municipais passem a funcionar em prédios públicos e quem ganha com toda essa economia com certeza é a população da cidade. Vamos ver aqui. Macaé está dando mais atenção aos contratos de aluguéis com o objetivo de reduzir custos públicos para investir na cidade. A partir de agora, os prédios municipais que serão utilizados para abrigar as secretarias e órgãos são o Centro de Convenções, o Centro Administrativo Luiz Osório, a Antiga Igreja Batista, o Ginásio Poliesportivo, o Centro de Convenção do Idoso e algumas casas que também são próprias. Nesse primeiro momento a gente dividiu esse processo em duas etapas. Nós identificamos aqueles maiores impactos em termos de valores, secretarias e órgãos municipais e também algumas unidades federais e estaduais que estão hoje em unidades alugadas, trazendo esse pessoal para unidades próprias já disponibilizadas ou em fase final de disponibilização. A Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Gabinete de Gestão Integrada já foram realocados. Nosso prazo final era o dia 30 e hoje já estamos finalizando as instalações finais em condições de atender ao público e aos serviços nossos administrativos. 29 unidades entre secretarias e órgãos municipais serão realocadas e com isso estima-se uma economia de cerca de 500 mil reais por mês. São quase 5 milhões de reais por ano. Trazendo isso para a unidade própria a gente consegue investir o que a gente tiver de economia em educação, saúde, o que é prioritário para o governo hoje. Muito bom, né? A máquina pública de uma forma geral de diversos municípios aí tem que ser enxugada, né? Se gasta muito com bobeira.